A gente falou um pouco de relevo, né? Um pouquinho de hidrografia, certo? E as formações vegetais, eu acho que une todas essas coisas que a gente falou. Todas essas questões que a gente acabou falando. Que tipo de vegetação vai estar presente em cada um desses ambientes, em cada um desses espaços, né? Então, né? Só lembrando. Semana passada a gente viu os diferentes climas, né? Então a gente tinha ali climas mais frios, né? Mais próximos ali do polo, né? Todos esses que estão aqui em branco, em azul, são climas mais frios, né? No inverno, principalmente. Então a gente tem um clima polar, certo? Aqui nesse mapa tá dizendo um clima subpolar, um clima desértico, aqui em azul mais claro. Certo? A gente tem climas quentes também na Eurásia. Vai ter um clima equatorial. Aqui próximo à Indonésia. Tá ao sudeste da Ásia. Ali em laranja, um clima tropical. A gente vai ter também climas desérticos, tá? E também climas temperados, né? Que estão além lá da faixa tropical, além do trópico de câncer. Que são, a gente vai ter ali clima mediterrâneo, clima bem específico, certo? Um clima ali que tá sendo considerado um clima oceânico e um clima continental, tá? Então a gente viu semana passada um pouquinho sobre os desertos, né? A formação desses desertos, as correntes de ar. A gente viu algumas características bem específicas. Até pra dar uma lembrada, tá? A gente falou um pouquinho das chuvas, né? Das monções e tal. Aquele tipo de chuva bem específico do sudeste da Ásia. Tá? E hoje a proposta é a gente falar um pouquinho desses... Das formações vegetais, tá? Que estão associadas a esses climas. Também essas vegetações. E a hidrografia e tudo isso. Tudo isso tá associado, tá? Elas são coisas muito próximas. Tanto é que tem autores, né? Que tem a proposta de juntar essas coisas, né? Chamando... Que eles chamam de domínio morfo-climático. Que junta o relevo, o clima e a vegetação. Tá? Deixa eu anotar aqui que o Andrei chegou. Então, associados a esses tipos de... De clima e a esses tipos de relevo, a gente vai ter alguns tipos de vegetação diferentes na Eurásia, tá? Então, o que a gente vai considerar aqui? Então, a ideia hoje é que... Eu não fico falando tanto, mas... Que eu coloque... Eu vou colocar uma foto, algumas características e vocês vão me dizer que tipo de clima é. Tá? Então, aqui eu coloquei ali os tipos, né? Tundra, vegetação de montanha, floresta temperada, floresta de coníferas. Pradarias, vegetação mediterrânea, semideserto e estepe, deserto, savana, floresta equatorial ou tropical. Tá? São mais ou menos esses tipos de clima de vegetação que a gente vai encontrar na Eurásia. Tá? Então, eu vou colocar uma imagem aqui de algum desses tipos de vegetação e vocês vão me dizendo qual é. Certo? Vou falar algumas características deles e vocês daí me dizem. Esse aqui, ó. A gente nota aqui, muito verde, né? Muitas árvores. É... É tropical, senhor? Uhum. É similar, tá por aí. Ó. Eu vou colocar mais algumas características, ó. É uma floresta bem densa. Floresta tropical é bem parecida. Ó. Com essa. Mas não é exatamente a tropical, essa que a gente tá falando aqui. É uma floresta muito densa. Heterogênea, né? Tem vários tipos de espécies, tem vários tipos de plantas ali associadas, né? Não é só um tipo de planta. A floresta tropical é um pouquinho menos densa que essa. Eu só falei, não sei. Hã? Eu ainda não sei. Elas são latifolhadas. Ou seja, são de folhas largas, são de folhas bem densas. Elas são perenes também. As folhas não caem nunca. Como a gente consegue observar, são ambientes muito úmidos, né? Formam grandes rios, né? Se são úmidos, eles formam vegetação de grande porte, né? São árvores muito altas. Associados a climas bem quentes. Como chove muito, né? Faz com que esse solo seja muito profundo. Essa água da chuva, ela vai cair e vai lavar esse solo. Esse solo é muito lavado e é muito profundo. É bem próximo ali da tropical. Tá por ali. Tá pegando ali uma faixa onde as temperaturas são mais altas no planeta. Aqui, onde é que as temperaturas são mais altas? Michele Silva. Quem é a Michele? Chegou agora? Eu vou anotar aqui a presença. É pra colocar o nome no chat? Não, só diz o seu nome que eu anoto aqui. Ana Vitória. Tá. Então, esse tipo de vegetação com muitas árvores muito densas, tá? Ele pode até ser confundido, né? Muitas vezes com essa floresta tropical que o Andrei falou. Elas são muito parecidas, no caso. Mas qual é a diferença, então, dela pra tropical? A diferença é, basicamente, o nível de aquecimento, né? E a quantidade de umidade, elas são mais densas. As árvores desse tipo de vegetação são muito mais altas. São um pouquinho mais altas, no caso. É uma mata mais fechada. A diferença vai estar mais no porte. É o que tu mostrou. É? É, tu tinha mostrado uma imagem pra gente, né? Só pra gente descobrir qual é. Uhum. Eu não vi a imagem. Eu tinha mostrado... O mapa. Era outra. Era outra. É, aí. Deus, é. Era só pra mim poder anotar. Ah, tá. Tu quer voltar ali? Não. Não. Então, esse tipo é o tipo de floresta equatorial, tá? Tá. E muitos lugares vai ser confundido também com floresta tropical, mas elas vão estar associadas muitas vezes. Ah, ela tem vários representantes mundo afora, né? Por exemplo, floresta equatorial seria mais ou menos o que é a Amazônia, né? Ou a floresta do Congo, tá? Sim. Só que a floresta tropical, ela é um pouco diferente. É um pouquinho só diferente. Ela tá mais... É mais como se fosse a nossa mata atlântica. Certo? Que é aquela vegetação que tá mais no litoral. Tu tinha falado? Ah, não ouvi. Eu vi que alguém tinha falado floresta tropical, né? Não. Pessoal, esse tipo de vegetação, ele vai ter... As raízes também não vão ser muito profundas, né? Porque a raiz das árvores servem pra quê também, né? Elas procuram água. Então, como tem muita disponibilidade de água, ela não vai procurar muito longe, né? Ela já vai ter ali. Então, o local é úmido, professor? O local é... É bem úmido, ó. É aqui, ó. Pegando a Inonésia, o sudeste da Ásia, tá? Se a gente colocar... É a floresta superada? Não, essa seria a floresta equatorial. Floresta superada? Tá. Ó, tá próximo da linha do Equador, ó. Tá bem em cima da linha do Equador. Tá? E aqui na África, a gente tem a floresta do Congo. Que é outra floresta equatorial. E aqui na América do Sul, pegando Brasil, Bolívia, Peru... Venezuela... A gente tem a floresta amazônica, ó. São florestas equatoriais, tá? Que elas estão aqui na linha do Equador. O que a gente chama de floresta tropical também tá bem... Oi? Você viu o campo de futebol? Futebol, né? Aí... Como é que é? Você quer me lembrar de um campo de futebol que passava bem na linha do Equador? O campo de futebol? É na América do Sul? Tá lá na América do Sul. Porque eu tinha visto uma notícia sobre isso. Ah, eu não lembro. Acho que não foi notícia. Acho que foi algum professor de geografia que nos falou. Porque eu também lembro disso. É, eu também acho. Mas eu tinha visto também um site. E eu tinha ficado curioso sobre isso. Vou até pesquisar aqui. Estádio Milton de Souza Corrinha. Ah, tá. Tá dizendo aqui que tem um estádio que é linha do... Exatamente. Ele coincide com a linha do Equador. Hum... Eu não sabia disso. Estádio Zerão. Onde é que fica? Vocês lembram onde é que fica? É no Brasil mesmo. É no Brasil? Acharam que era outro lugar. Ah, eu estou pesquisando aqui agora. No Amapá, está dizendo. Ah, que doido, né? Metade do estádio fica no hemisfério norte. Metade fica no hemisfério sul. No Amapá, está dizendo. Eu não conhecia esse. Esse tipo aqui de vegetação. É uma vegetação rasteira, né? De... A gente não pode dizer nem que... São só agremíneas, né? Não tem caule, não são vegetações lenhosas, né? Como a gente pode ver, tem neve por aqui, né? Parece que derreteu neve agora, então... Tem muita rocha. Está associado a baixas temperaturas, né? Como a gente pode ver. São locais que neva. Solo bem pouco desenvolvido, né? A gente não consegue observar uma profundidade de solo. Também não consegue... As plantas também não conseguem crescer muito, né? São solos muito rasos. Que passam a maior parte do tempo congelado, né? Quando descongela esse solo aí, vai formar um tipo de vegetação rasteira, um tipo de vegetação rasteira, né? Umas gramíneas... Mas não vai formar muita coisa, né? Que tipo de vegetação será que é essa? O senhor, alguém disse que é polar solar. Ela está lá no ambiente polar. Ela está lá no clima polar. A gente pode até chamar de polar também. Mas o nome mais conhecido é taiga, tá? Que ela vai passar a maior parte do ano congelada. Certo? E daí quando ela descongela, né? Ela vai passar o inverno congelado. E daí quando ela descongela, a gente tem associado ali a musgos, líquens, tá? Que vão degradando as rochas ali. E vai conseguir formar só essa vegetação de pequeno porte. Porque boa parte do ano ela passa congelada. Daí vai chegar o outro ano, vai congelar de novo e vai matar essa vegetação. Tá? Então ela não vai ser uma vegetação muito desenvolvida. São ambientes bem áridos, tá? São... A gente pode até considerar como um deserto frio. Né? Então elas estão aqui, ó. Em vermelho. A gente chama de tunda. Tá? Estão lá próximas ao polo. Todo o norte da Eurásia. Lá pegando boa parte da Rússia. Certo? Pegando também os países do norte da Europa. Tá? E também a gente vai encontrar esse tipo de vegetação lá nas montanhas. Lá no... No topo das montanhas. Em altas altitudes. Tá? Então são vegetações de relevo muito altas. São vegetações de locais muito frios. Na real são alguns musgos ali. Alguns líquens que vão formar um pouquinho de grama. Tá? Umas gramíneas. Mas não cresce nada mais do que isso. Assim. Não muito mais do que isso. E esse aqui. A gente vê alguns arbustos. Deixa eu botar aqui. Arbustos. É. Eu não queria falar nada. Mas eu acho que é deserto. Deserto, né? Sim. Já tá passando até um... Coisinho. O que? Nada. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do negócio. Cato. Aquela folha seca. Não. Eu acho que é uma bolinha girando. É uma bolinha girando. É uma bolinha girando. É. Eu acho que é isso, mano. Que lá deve ser uma plantação que secou e acabou se soltando, né? Eu esqueci o nome, sério. É uma brincadeira que tem nisso. Mas eu não sei mesmo. Só a sangue. Eu não entendi. Só a sangue. Estão associados a correntes de ar descendentes, né? O vento, ele vem de cima pra baixo. Né? Não possibilita também a formação de nuvens. Muito pouca chuva. Olha lá. Ali tem algumas nuvens, tá? Mas são nuvens de bom tempo, né? Não são nuvens de chuva. Estão associados também a correntes frias. Mas o tipo de vegetação é uma vegetação de pequeno porte, né? Uma vegetação mais rasteira, uma vegetação arbustiva. As raízes dessas plantas, elas são muito profundas, né? Elas estão tentando pegar água lá das camadas mais profundas do solo. Certo? Lá dos lençóis freáticos. Tá? Então, são plantas adaptadas a esse tipo de ambiente mais seco. Tá? Elas também são adaptadas a... A essa estação, né? Muitas delas, elas... Elas guardam muita água com elas, né? Os cactos. Certo? Por exemplo. Elas são xerófilas. Que são... Que é isso, né? Que elas são adaptadas a aridez. Tá? Então a gente encontra esse tipo de vegetação desértica. Aqui, ó. Onde está aqui marronzinho. Tá? Ali no Oriente Médio. Tá? Sudoeste da Eurásia. Por aqui também semidesertos, vegetações mais rasteiras, vegetações mais baixas. Tá? Essa aqui, pessoal. São vegetações ali, ó. Já está dizendo de médio porte. Não são tão altas, mas também não são tão baixas, né? Elas são heterogêneas. Ou seja, se a gente olhar para essa imagem, a gente só nota um tipo de planta. Né? A gente não nota várias plantas diferentes, não. É só um tipo de árvore que está ali. Tem várias delas. As ciculifolhadas. Não, essa aqui não é a floresta tropical. É uma outra floresta. O que que são as ciculifolhadas? São essas formas... São essas formas. São essas folhas em forma de agulha. Né? São os que a gente chama esses pinheiros. Né? Você acha que esse tipo de vegetação está associado a clima mais quente ou mais frio? Eu acho que mais frio, senhor. Mais frio, né? Eu sinto a sensação que é mais frio aí. Uhum, tá sim, né? Até porque essas árvores, elas estão associadas a ambientes mais frios mesmo, né? Onde tem neve também. Até a adaptação dela, né? A folha, né? Também em forma de agulha. Também é para não juntar a neve que precipita, né? Ao longo do ano. Elas também são chamadas de coníferas, né? Porque também tem forma de cone muitos desses pinheiros. Né? Então, eles estão adaptados a um ambiente mais frio mesmo. Tá? Então, é o que a gente chama de floresta boreal. Ou floresta conífera. Ou também taiga, tá? Que é essa vegetação aqui em verde. Ó. Notem que ela tá num ambiente frio, né? Vai ter neve, vai ter uma estação bem fria. Mas também vai ter uma estação quente em algum momento. Né? Não é aqui que nem a tundra. Que é só muito frio e não consegue formar uma vegetação muito alta. Essa aqui vai ter uma vegetação alta. de médio porte ali ao longo do ano. Lá na tundra, onde é muito mais frio, não vai ter em nenhum momento. Não vai ter uma formação vegetal maior do que aquelas gramíneas. Tá? Aqui não. Aqui vai ter um tipo de vegetação. Esses pinheiros, essas coníferas que a gente chama. Tá? Só que elas vão ser bem homogêneas. Elas têm até mecanismos pra... Elas são árvores que elas conseguem se multiplicar muito rápido, né? Elas conseguem se expandir muito rápido. E elas competem muito com outras espécies. Acabam matando qualquer outro tipo de espécie que vai se associar ali. Então elas se replicam muito rápido, né? O formato das pinhas e também... Elas têm alguns mecanismos. E as plantas são muito boas porque elas conseguem se dispersar muito, muito fácil. Então... Elas são altas por conta do clima? Hã? Elas crescem muito rápido. São altas por conta do clima? Como assim? Não, é que eu achava que elas cresceram assim, tão altas por conta do clima. Elas não são tão altas. Elas são de médio porte, assim. Não é tão alta como uma floresta equatorial, por exemplo. Que tu vai encontrar árvore de 15 metros. Entendi. É que na foto ela parece muito grande. Não, ela parece, né? Mas, Tada, olhando assim... Eu chutaria o quê? Uns 4, 5 metros. Que é grande. Elas crescem muito rápido. Por isso que até elas são muito usadas na indústria de celulose. Na indústria do papel, né? São árvores que têm um crescimento muito rápido. Elas vão demorar o quê? 5, 10 anos. Elas já atingem um tamanho muito grande, né? Então, elas vão ser muito utilizadas nesse sentido. Até elas têm... Elas estão sendo bem dispersadas, né? Ao longo do mundo mesmo. No Brasil tem várias plantações desse tipo de árvore. Dos pinheiros e tal. Pra usar, né? Pra indústria de celulose. Pra madeira mesmo. De construção civil. Que elas têm essa característica de crescer muito rápido. Mas não passa muito de 4, 5 metros. Então vai ser essa aqui em verde mais claro. Essa aqui, pessoal. Uma vegetação mais arbustiva. A gente vê aí a formação de... De algumas árvores ali. De algumas... Alguns arbustinhos, né? Tá mais associado a locais onde tem o mar. Tá? Essa vegetação é de pequeno porte. Pequeno e médio porte. Essa é bem mais complicadinha. Porque ela é bem específica de alguns lugares, tá? Ela não tem também no Brasil. Tá? Associada a verões quentes e secos. E a invernos mais úmidos. Então, quando a planta tem essa característica de ser mais adaptada a uma estação e a outra. Ela tem essas características mais específicas. Esse tipo de vegetação é o que a gente chama de vegetação mediterrânea. Tá? Também chamada de chaparral. Essa aqui em rosa, ó. Bem próximo a locais... Próximos ali ao mar Mediterrâneo, né? Pegando ali a Itália, que é essa coisinha aqui. Um pouquinho da Espanha ali, de Portugal. Mas também em locais onde tem mares. Ela tem também na América do Norte, tem na África também. Em Marrocos. Tá? Então ela vai estar associada mais a... A próximas a esses mares. Tá? Tá? E esse aqui, pessoal? A gente observa que não é só a arbustiva, né? Tem algumas árvores, tem uma... Uma estrata mais arbóreo. Tem um... Já um médio porte. Tá? Ali, ó. Arbóreas e gremíneas, né? Tem dois estratos ali que a gente pode observar, né? Tem uma vegetação mais rasteira. E uma vegetação de médio porte ali. De pequeno, médio porte. Tem algumas árvores. Com raízes muito profundas também. Tá associado a uma estação mais úmida e uma estação mais seca. Uma estação chuvosa e uma estação seca. As raízes profundas, né? Como ela tá adaptada a isso? A ficar em uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa. As raízes, elas também se adaptam, né? Os troncos e os galhos, eles também são mais adaptados. Eles são mais retorcidos. Os troncos são mais grossos, tá? Ela tá adaptada também a talvez uma estação de queimadas, né? Alguém sabe essa aqui? Não, só... Eu acho que era... Oi, deu uma travada. Eu achava que era savana. É, savana. Exatamente. É? É? É. Então tá, certo aí. Savanas aqui, ó. Nesse amarelinho aqui. Claro que esses mapas, eles vão ter algumas variações, né? Tudo também tá mudando, né? Tá uma constante mudança. Né? Com, por exemplo, questões urbanas, avanço de agricultura, etc. Tá? Mas a gente tem as savanas. Que estão ali entre... Se a gente observar, né? Elas estão aqui entre uma transição dessa floresta equatorial e um ambiente desértico. Né? Elas estão no meio do caminho entre as duas coisas. E ela meio que parece que tem a característica das duas coisas, né? Tem árvores de médio porte ali, mais espaçadas, né? Não é uma vegetação muito densa. Mas ela também tem essa característica também de... Parece um ambiente mais árido, né? Mais seco. Então a gente nota que elas vão variando, né? Parece que existe uma grande transição entre os ambientes mais secos e mais úmidos. Mais secos, mais úmidos, mais áridos. Deixa eu só... Tem uma imagem que eu não botei aqui, mas eu acho que é bem interessante. Eu esqueci de botar. Mas enfim. E essa aqui? É... Não vou dizer que ela é diferente, né? É plano. É? Plano é plano. É só isso que você... É plano. Como é que é? Eu sei que é plano, Flávio. É plano, né? É. Vegetação mais rasteira, né? Tem um nível... Não é um nível muito alto. Não tem um grande porte, nem um médio porte, né? É mais arbustiva, mais herbácea. Estão associadas às zonas temperadas, às zonas climáticas temperadas, né? Que tem estações mais definidas. E solos também pouco desenvolvidos, né? Não é um ambiente que chove muito, mas também não chove pouco, né? São o que a gente chama, pessoal, de campos, tá? Essas vegetações aí de grandes extensões de campos. E daí eles variam um pouquinho, né? Entre pradarias e estepes, né? De novo, são essas vegetações mais rasteiras, tá? Então aqui a gente tem as equatoriais. Mais próximos aqui à linha do Equador. Quanto mais afastado, né? Da linha do Equador, elas vão se transformando. Vão virando um pouquinho... Vai diminuindo o porte delas, né? Elas vão ficando mais tropicais. Como a gente chama. Também. Né? Então a gente vê que elas variam de calor, de temperatura. Umidade. Vai fazer com que varie o porte delas. Tá? E eu vou colocar uma imagem aqui. Que ela é bem interessante pra sintetizar tudo isso, tá? Então como a gente vê na Eurásia, né? Que é um continente enorme. Que é uma porção continental enorme. A gente tem vários tipos de vegetação associadas. Olha essa imagem aí. Tá carregando agora. Essa imagem é muito boa. Porque ela tá relacionando, né? Tipo... A disponibilidade de água, né? A umidade. A temperatura. E também a latitude. Então ali a gente tem uma região... Ártica. Tá? Só vamos ver os eixos aqui. Região Ártica. Subártica. Ali uma zona temperada. E uma zona tropical. Próximo ali. Então aqui é mais próximo do polo. Quanto mais a gente vai se afastando aqui, a gente vai chegando mais próximo do Equador. Tá? Esse eixo aqui... É mais úmido. Então mais próximo desse lado aqui. De toda essa porção aqui. Mais umidade. Esse eixo aqui. Mais seco. Tá? Então quanto mais próximo desse lado aqui. Mais seco. Além do mais, a gente tem um eixo aqui de temperatura, né? Quanto mais... Pra cá a gente vem nessa imagem, né? Em todos os sentidos. Né? Nessa pirâmide. Mais quente. Tá? Então é um gráfico meio que tridimensional ali. Mostrando várias coisas. Então quando a gente tá num... Ambiente ali... Mais próximo. Mais úmido. E mais quente, né? A temperatura ela tá diminuindo pra cá. Mais úmido e quente. A gente vai ter essa formação de florestas. Tá? De vegetação. De maior parte. De maior porte. Quando a gente vai se afastando. Mas ainda num ambiente quente. E vindo pra um ambiente mais seco. A gente vai passar ali pela savana. Seria uma transição entre essas florestas mais densas. E desertos. E desertos. Tá? Então a variação de umidade vai fazer com que essa vegetação varie também. Né? Mesma coisa que nessa outra zona mais temperada, tá? Então... Floresta mais temperada. Né? Aquela que tem variação de temperatura. Savana. Ali é a vegetação mediterrânea. O chaparral. E desertos. Quando a gente já vai indo pra ambientes mais frios. A gente tem a formação desse tipo de vegetação. Tá? Que também é seco. Mas também é frio. Né? E quando a gente chega num ambiente mais polar. A gente tem... A gente tem... A tundra. Que é frio. E também é seco. Certo? Então... A temperatura e a umidade. Elas estão muito relacionadas à formação vegetal. Certo? Isso influencia muito. Por isso que a gente tem esse mapa.